Não é difícil encontrar produtos que na foto da embalagem oferecem uma coisa, mas dentro é completamente diferente. E é geralmente aqui na sessão de alimentos que se encontra as maiores pegadinhas. Muitas vezes os produtos, as fotos na embalagem não tem nada a ver com o produto dentro da caixa. E é justamente nessa hora que o consumidor tem que denunciar. Essas propagandas enganosas que levaram o Procon Goiânia a autuar duas grandes redes de fast food aqui na capital. Ambas ofereciam sanduíches de picanha e costela, sendo que na verdade o que usavam era apenas a essência dessas carnes. A gente fez um primeiro contato via notificação para a grande rede de fast food, nós fizemos direto para eles, por ofício. E depois, para a segunda grande rede, a gente acabou fazendo o que? Nós acabamos fazendo fiscalização em loco para que eles apresentem, eles justifiquem razões se a publicidade estava de acordo com o que eles estavam oferecendo. Depois de denúncias de consumidores essa semana, o Procon Goiânia fiscalizou várias lojas de alimentação em shoppings, galerias e comércios de rua. Para averiguar se o que esses lojistas estão oferecendo é mesmo o que o cliente está pagando. A informação tem que estar muito ostensiva para o consumidor, o consumidor não pode ser ludibriado. Isso no Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 37, fala da publicidade enganosa, então que induz o consumidor ao erro. Quando você vê a publicidade lá, você acredita que é uma coisa, mas na hora que você vai ver nas entrelinhas não é. Além do Procon Goiânia, o cliente também pode acionar a vigilância sanitária, caso se sinta enganado. São notificados e tem sim, são gerados multas e até interdição do estabelecimento dependendo do que estiver sendo comercializado e da situação do comércio. O consumidor hoje está mais atento e já aprendeu a reprovar empresas que praticam a propaganda enganosa. Não, não é justo não. O certo seria acionar os órgãos responsáveis e muitas das vezes passa batido. Eu mesmo, devido à correria do dia a dia, às vezes nem tomo conta da situação e vou atrás. Mas eu acho que deveria sim todos correr atrás dos seus direitos e estar verificando isso de uma forma mais perto.